Estamos recebendo aqui nos estúdios da Onda Oeste o prefeito Dr. Paulo César Vaz para falarmos sobre as decisões do Carnaval. Bom dia, prefeito Paulo. Bom dia, Roseli. Bom dia, Jonathan Tavares, todos os ouvintes da Onda Oeste. Prefeito, o senhor deu entrevista aqui para o jornalista Edgar Rodrigues na semana passada e disse que pretendia realizar o Carnaval. Agora a informação que temos é de que o senhor não irá mais realizar o evento. É isso mesmo? Roseli, eu tive uma entrevista aqui, conforme você falou na semana passada, a nossa intenção de voltar essas datas comemorativas na nossa cidade, não somente o Carnaval, mas também com a intenção de realizar o primeiro festival gastronômico aqui na nossa cidade. E mais frente aos novos cenários que se mostram aí preocupantes por algumas autoridades sanitárias e frente também ao diálogo com a população de Piuí, o Comitê Gestor de Enfrentamento ao Covid e decisões em conjunto com outros prefeitos da nossa região, quem sabe também até de Minas Gerais como um todo, que estão abortando essa ideia de realizar o Carnaval com receio, com medo de que se aconteça um novo surto, né? do Covid-19. Tá, então foi isso, essa decisão que pesou então, isso aí que pesou para a decisão de não realizar então. Eu julgo que aquela entrevista foi até muito interessante, que despertou na população de Piuí essa ideia de se realizar um Carnaval. Então, a partir do momento daquela entrevista, foi quando as pessoas puderam emitir a sua opinião na sua grande maioria contrária à realização do Carnaval. E nós, eu como gestor, nós como gestores, os outros prefeitos e colegas também, secretários de saúde que estamos na linha de frente, logicamente nós temos que seguir trabalhando e escutando a nossa população, que afinal de contas é para a população que nós trabalhamos. E, frente a isso, o que eu percebi na população de Piuí, é que a grande maioria é contrária à realização do Carnaval no próximo ano, que será 2022. Certo. Doutor Paulo, na micro região aqui de Piuí, como o senhor disse, esteve reunido com outros prefeitos que fazem parte da AMEG, mas alguns não são, né, daqui da nossa micro. Aqui na micro região, o senhor tem notícias se outros prefeitos também vão cancelar o Carnaval? Roseli, é uma informação que eu não posso dar para você, porque realmente eu não tive contato com prefeitos aqui da nossa micro região diretamente, lembrando que isto é uma discrecionalidade, né, de cada prefeito, ele tem um poder de decisão de fazer ou não o Carnaval na cidade com quem ele está, a qual ele está governando. Ontem, conforme você falou, eu estive aqui na nossa cidade vizinha, São José da Barra, reunido com prefeitos que fazem parte da AMEG, que é a Associação do Médio Rio Grande, tinha mais ou menos presente nessa reunião em torno de 20 prefeitos, e a decisão desse colegiado é a não realização do Carnaval. Lembrando que alguns pontos colocados em pauta ontem nesta reunião é a não aplicação de dinheiro público para a realização do Carnaval. E aí vai ser tomada uma decisão de forma individual de cada prefeito, como que vai ficar as festividades em relação a investimentos particulares. Nós sabemos que tem cidades aqui, por exemplo, vou citar a Capitólio, nossa cidade vizinha, que já tem Carnaval da iniciativa privada sendo organizado, com os shows já contratados, e aí cabe ao prefeito, que no caso lá o nosso colega Cristiano, ver como é que vai fazer a condução desses casos, desses eventos. E lembrando que nós também respeitamos um protocolo que é o Minas Consciente, desde o início da pandemia, que é um protocolo gerenciado pelo governo de Minas Gerais, no qual o governador Romeu Zema, e vamos ver o que o governador e o seu secretário, Fábio, que é o secretário de Estado de Saúde, vai nos pontuar em relação ao Carnaval, a esta data festiva, como é que vai ficar em relação ao protocolo específico para essa data, para que aí nós possamos trazer mais informações para a nossa população de Piuí. Mas a decisão está tomada. O Carnaval de Piuí, investimento público, não ocorrerá no ano de 2022. Certo, prefeito. Eu até conversei também com o prefeito de Pimenta, Giovanni Macedo, e ele também esteve aqui conversando com o jornalista Edgar Rodrigues, e ele disse que o que ele quer é ouvir também a população de Pimenta, e Santo Hilario e tal, para ver se realmente eles querem ou não a realização do Carnaval. Ele me disse que por ele não teria. O prefeito de Vargem Bonita, Samuel, ele disse que reuniria hoje de manhã também com o setor de turismo da região, de Vargem Bonita, e com o comitê de enfrentamento de lá. A gente até espera que não realize, doutor Paulo, porque acontece que as pessoas podem migrar e, às vezes, se infectar, porque a gente não esperava essa nova cepa, e está aí, agora a gente fica apreensivo. A gente quer curtir outros carnavais, não esse de forma que possa prejudicar as pessoas. Doutor Paulo, e sobre pessoas que querem alugar locais para realizar o Carnaval, como será? Sabemos que em residências não há nada o que fazer, mas em locais comerciais? É isso que nós estamos falando, Roseli. Em relação aos eventos particulares, ainda não se tem nada definido do que irá acontecer. A nossa definição, conforme eu acabei de comentar aqui para todos os ouvintes da Onda Oeste, é que investimento público nós não iremos fazer em relação às festividades do Carnaval. Mas nós iremos sentar com a Rosângela Guerra, que é a nossa secretária de Saúde, com a sociedade civil, e traçar um plano de como que irá ficar essas pessoas que querem, a partir da iniciativa privada, investir no Carnaval de 2022. O que eu percebo na nossa população, com quem eu tenho conversado, a população está receosa de realizar o Carnaval e a consequência do Carnaval levar, após a realização desse evento, ao fechamento das atividades, como aconteceu há dois anos atrás e também neste ano que nós estamos agora, o ano de 2021. Então, prejudicar ainda mais a nossa economia por causa de uma data festiva. Nós sabemos, toda a população sabe, que o Carnaval também movimenta em relação a recursos financeiros. Movimenta os restaurantes, os bares, os hotéis de nossa cidade, enfim, o comércio como um todo. O Carnaval não somente de Piuí, mas como também de toda a nossa região. Mas a consequência do Carnaval, que eu observo, que é a preocupação da nossa população. Será que se realizar o Carnaval e se tiver uma piora dos índices de contaminação pelo Covid-19, nós não podemos chegar ali depois de um mês e falar assim, agora nós vamos ter que fazer um fechamento para impedir a propagação do vírus. Então, é isso que pesou mais na decisão e também, no meu ponto de vista, no julgamento da população falando contrário à realização desta data festiva em 2022. Sim, até porque nós estamos no final do ano, também tem as festividades de Natal e Réveillon, mas essas são mais familiares, são mais fáceis de controlar um distanciamento. O Carnaval seria muita gente, né, e com certeza sem uso de máscara, e com certeza a prevenção continua sendo o melhor remédio, não é mesmo, doutor? Isso mesmo, prevenir sempre é melhor que remediar. Lembrando também a toda a população, cada prefeito tem o poder de decisão sobre a cidade a qual ele está administrando. E isso foi muito levantado ontem na pauta da reunião da AMEG, porque tem cidades onde o Carnaval é uma tradição muito forte e ele gira muito a economia. Cássia é um exemplo disso, o prefeito estava lá. Capitólio é um exemplo disso. O Samuel, o prefeito, eu escutei a entrevista que ele deu aqui no Andoeste, ele pontuou muito isso, porque é uma cidade que depende muito do turismo. Então nós temos que respeitar a decisão dos prefeitos dessa cidade. Mas aqui em Piuí eu estou tomando essa decisão, conforme eu já adiantei, ouvindo a nossa população. É o respeito à decisão da população de Piuí cancelar esse evento. Lembrando, Roseli, que isso não causou transtorno nenhum para a prefeitura de Piuí, porque até a presente data, quando eu estive aqui com o Edgar Nandoeste, hoje aqui com você e com o Jonathan, nós não realizamos nenhum tipo de ação destinada ao Carnaval. Nenhum tipo de licitação, nenhum tipo de contratação. Então tudo estava em forma pré-análise. Então, simplesmente, nós falamos, não vai ter o Carnaval. Ponto, acabou. Não tem nada a ser feito daqui para frente. Sim, sigamos então todos com saúde aqui para 2023, fazer aquele Carnaval, o senhor contratar aí o Clash com banana, Ivete Sangalo, não é mesmo, doutor? É o que todos nós esperamos, né? Eu ainda estou muito confiante em poder realizar o primeiro Festival Gastronômico de Piuí. Uma data diferente de Carnaval, das datas já pré-estabelecidas, como datas festivas no Brasil inteiro. Esse primeiro Festival Gastronômico, se a situação sanitária do país e da nossa cidade permitir, isso realmente eu quero realizar para a nossa população e efetivar realmente Piuí como um polo turístico e como polo gastronômico de toda Minas Gerais. E pretendo também, juntamente com o Sindicato de Produtores Rurais de Piuí, que seja realizado a nossa Expo Piuí no próximo ano de 2022. E nós já temos aí sim um show contratado para Expo Piuí, que vai ser Fernando Sorocaba, na data de quinta-feira, que é quando a Prefeitura destina esse show a toda a nossa população, presente da administração, a cidade de Piuí. Muito bom, e a gente já convida o senhor para vir falar mais, quando próximo do Festival Gastronômico, então, para falar aí sobre as novidades, o que terá, o que nossa população pode esperar, então, nesse festival. Doutor Paulo, muito obrigado. Eu sei que o senhor tem uma reunião agora, o senhor veio rapidinho. Obrigada por nos atender, viu? E parabéns, mais uma vez, pela administração, pelo seu trabalho aí, ouvindo a população, então, decidindo em não realizar o Carnaval, juntamente com o Comitê de Enfrentamento aí à Covid. Roseli, eu que agradeço, agradeço o espaço cedido para nós levarmos essa informação para toda a nossa população. Agradeço você, toda a equipe de jornalismo, John Tavares, e desejo uma boa sexta-feira a toda a população de Piuí e um ótimo final de semana. Bom fim de semana para o senhor também, bom dia.